Conosco também está a nossa presidenta da nossa federativa, companheira Dalva, que vai fazer a sua saudação inicial. Boa noite, muita paz a todos, é uma alegria encontrar vocês e trazer o abraço carinhoso da diretoria da federação à casa pelo aniversário, pela promoção dessa semana tão bonita, já no primeiro dia que estamos aqui, mas já tivemos notícia dos eventos ocorridos, é que nosso movimento cresce, no sábado estivemos em Venda Nova, numa promoção do 12º Conselho, que foi um evento em defesa da vida, domingo nós tivemos o encontro das crianças espíritas, acontecendo em Vila Velha, promoção da federação e hoje estamos aqui com vocês e sabemos que essa semana está especial pela presença de companheiros sempre muito queridos que vem compartilhar conosco seus conhecimentos. Então hoje aqui com alegria de encontrar o André Peixinho, nosso companheiro presidente também de federativa e que compartilha conosco as tarefas no Movimento Espírita Nacional. Então é sempre uma alegria estarmos juntos e celebrarmos as nossas datas comemorativas com essa oportunidade de trocar experiência, de aprender um pouco mais essa doutrina que nos conforta. Muita paz a todos, que Jesus abençoe os trabalhadores da casa, seus frequentadores, possamos ter por muitos anos essa oportunidade de estarmos juntos nesse evento tão bonito que a sociedade espírita Irmão Tomé promove. Com muita alegria a gente recebe o companheiro André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, com o tema A Consciência da Imortalidade. Queridos amigos, companheiros de ideal, eu faço minhas palavras de Dalva, que eu costumo, não digo a ela, mas costumo vê-la como a estrela Dalva, lá em Brasília, brilhando nos céus de Brasília. Eu não digo isso assim muito à vista dela, não, mas já que está na terra, já pode se falar. E trazer o abraço fraterno da Bahia. Afinal de contas, somos um grande país com pequenas diferenças linguísticas e parece-me que um grande coração para nos sentirmos próximos, amorosos e confraternativos nesses eventos e nesses trabalhos. Então, que esse espírito de fraternidade, de comunhão esteja presente nessa semana, nesse encontro. Eu já vi na programação que depois de mim vem outro baiano, Marcel Mariano, e a gente vai tornando o país, digamos assim, mais próximo, mais fácil de conectar ideias, práticas, vivências em tempos tão necessários de reflexão e de vivência espiritual. Provavelmente, esses dois temas nasceram de algumas inquietações lá na Bahia. A consciência de mortalidade e, na manhã, educando em tempos de transição. E esse primeiro tema parece-me fundamental para lidarmos com a situação vigente na atualidade, que eu diga atualidade, de seres encarnados de um modo geral. Isto porque a maioria de nós, embora possa ter uma formação dita espiritual, religiosa, a maioria de nós tem uma consciência muito mais corporal do que qualquer outra coisa. E eu posso lhes explicitar da seguinte forma. Quando a gente pensava sobre isso, inventou uma historinha. A historinha dizia que Deus passou um telegrama para os espíritas. E dizia o seguinte, Espero-lhe esta noite no paraíso para viver eternamente feliz comigo. Quem queria ir? A maioria da população disse, olha, eu tenho a impressão que isso é para um homônimo. Não, 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 não. Isso não pode ter partido de Deus, né? Deus não passa telegrama. E por aí vai a saída. Como também eu participava do grupo dos espíritas, eu mandei um telegrama para ele. Deus, que é 100 anos na eternidade, nada, aguarde-me um nada. Essa história é para mostrar como todos nós, ainda que frequentando mediúnica, ainda dizendo que é espírito imortal, ainda falando de que existe sobrevivência e mundo espiritual e reencarnação, a gente gosta mesmo é de estar encarnado. E de preferência, como Deus e o outro, na Terra. E quem está encarnado na Terra está enterrado. A gente prefere ficar nesse lugar. Esse é o nosso hábito. Esse é o nosso hábitat. Esta é a nossa consciência mais comum e dominante. Um filósofo indiano dizia que é impressionante a limitação da consciência humana. Para vocês terem uma ideia, dizia ele, 70% do tempo que você vive, você passa acordado. Mas pensando em que? Em atividades que levem à sobrevivência do corpo. De manhã, de tarde, de noite, pensando como ganhar dinheiro, como fazer isso, como procriar, como aquilo. E às vezes você vai até numa religião, mas vai lá e dizia, como arranjar saúde para meu corpo, como garantir mais longevidade. Em suma, até na hora do espiritual, a dominância é material. E os outros 30% dizia, você está dormindo, nem pensa num assunto espiritual. Pelo menos não tem consciência do pensamento. Isto é o nosso padrão. Esse padrão não é casual. E tem consequências sociais, psicológicas, as mais variadas. Esse padrão é o máximo, por incrível que possa parecer, estágio evolutivo que nós alcançamos enquanto consciência. Enquanto consciência, qual é? É de encarnado. Impressionante, mas é o máximo que nós conseguimos. Nós não vivemos a experiência de ser espírito na nossa vigília. Não temos isso. Nós podemos ter até um pensamento sobre o que é espírito. Mas qualquer pensamento sobre o espírito, quando a gente a estuda, não é o espírito. É pensamento sobre o espírito. Em outras palavras, é algo ainda do mundo, do espaço, tempo, que nós estamos acostumados a lidar. Preste atenção na linguagem. A maioria de nós fala do espírito assim, mesmo sabendo que é espírito. Quando eu morrer, não é? Ué, você vai morrer? Como? É possível. Espírito não morre. Morre seu corpo, mas espírito nunca morre. Também nunca nasce. Porque o espírito não é quem nasce. Quem nasce é o corpo. Mas a gente está tão acostumado que fica assim. E ainda cria um espaço-tempo, que é típico da extensão da matéria. E dizemos assim, quando eu morrer, eu vou para o além. Então, obviamente, quem vai para o além está onde? No aquém. Então, você vive no aquém, prisioneiro da consciência, pensando que tem um outro espaço chamado além. E configura isso. Não é de se estranhar que toda a linguagem da literatura mediúnica sobre dimensões espirituais sejam descritos fisicamente, com espaço, com tempo, com tudo isso. Por quê? Porque quem capta, quem escreve a própria língua, ela é assim, espacializada, temporalizada e, portanto, com as características da matéria. Então, se o espírito tentasse dizer, entre aspas, comunicar-se, exatamente como é, não teria receptor. E não tendo receptor, não há comunicação. Por isso, simplesmente. Então, esse é o nosso drama. Com esta configuração que nós fizemos, de consciência corporal, que quer longevidade, principalmente, claro, com qualidade de vida corporal e coisas parecidas, qualquer coisa que a gente venha a lidar no mundo, é para afirmar esta consciência corporal. E o que é que nós fizemos? Como sociedade, como um todo, construímos o mundo que está aí. Tudo que acontece no mundo tem esse viés. Se vocês olhem, a educação, até agora que está na moda, fizeram uma reforma no segundo grau, pode prestar atenção. A educação é feita para garantir sucesso no mundo corporal. Só. Não mais que isso. Pode prestar atenção. O sistema de saúde é para quê? Para garantir que você não morra logo, fique aqui. Aprisione-se, né? O centro espírita no seu atendimento normal. O que é que as pessoas procuram? Garantir uma vidinha aqui. De preferência, né? Lá na Bahia chegou até uma figura excêntrica, que tomava passe só às 14 horas de sexta-feira. Ele aparecia no centro sexta-feira. E pedia que desse uma concentração de fluidos no fígado. Você está com problema de hepatite, cirrose? Não, é porque eu vou para o happy hour. E aí eu vou, ó. Eu quero já tomar minha dose preventiva de desgaste que o álcool vai causar. Você vê como é a mente, né? É excêntrica da pessoa para alcançar isso. Se você olhar o sistema econômico, o que ele pretende? Propriedade, posse, para se manter na terra. E quando não tem jeito, faz um testamento para ver se controla após morte, para onde vão os bens materiais. Olhem a noção de poder, de comando, de política, se não está centrado nesse esquema geral. E aí vem a turma que diz, bom, só tem um jeito de lidar com isso, é sendo vencedor. Aí tem cada um, arranja seu método de vencedor. Vencedor de quê? Do outro. Da circunstância histórica do outro. Coisa parecida. Então a gente vive com toda uma construção de uma consciência restrita. Limitada. Para quem percebe mais, extremamente empobrecida. E todas essas discussões vão resultar em quê? Em soluções empobrecidas, limitadas, restritas. Vejam vocês, uma discussão que passa na hora do dia na política. A questão do aborto. O que é isso? Se não uma consciência corporal bem limitada. Não dá nem para dialogar, mas o pessoal, ele enxerga que a vida está ali. E só vale depois de uma certa época de existência. Que é pior ainda. É o que ele consegue. É a consciência limitada. Então, o que fazer com este mundo e essa circunstância, que é construção centrada nos cinco sentidos, no mundo sensorial e no mundo material? O que fazer? É bom. É esta a proposta espírita mais radical. Torná-lo consciente do que ele é. E não de como ele existe na atualidade. Como ele existe é fácil. É limitado, é restrito. Mas o que ele é, quem sabe? E aí nós voltamos aos manuais de filosofia para distinguir duas ordens ônticas ou ontológicas para alguns. Uma coisa é ser. A outra é existir. O ser é simplesmente. O existir é uma manifestação do ser. Mas o ser está na ordem do atemporal. Não está no tempo. Mas o existir é temporal e é mutante, é impermanente. Se nós olharmos as respostas que damos quando perguntam quem é você, normalmente nós respondemos pela existência. O temporal, o efêmero, o transitório. Eu pedia que não lesse uma série de coisas que eles escreveram ali sobre mim. Eu não sou nada disso. E aí é, eu estou. Eu existo desta forma. Mas o ser em si não é nada disso. O ser em si escapa a qualquer linguagem, comunicação, mental, emocional, ainda hoje. Porque nós estamos prisioneiros dos veículos que criamos para perceber o mundo em que nos situamos. Então, tudo que nós dizemos usualmente que somos, não somos, estamos. Então, estou isto. Estou médico, estou casado, estou pobre, estou rico. Estou. Não é. Porque isto, não está submetido ao tempo e o tempo vai liquidar com isso. Tudo que existe é o que aparece e o que aparece desaparece. Não tem caráter de permanência. Agora, o que é, é, sempre será. Não tem mutação. Então, quando a gente vai lidar com esse conceito, vai precisar, talvez, sofisticar um pouquinho a nossa noção de espírito. Porque o espírito é. Não simplesmente existe. Mas ele tem manifestações no mundo da existência. Mas ele não vai mudar. Porque se ele mudar, ele muda do que ele é para o que ainda não é. Então, deixa de ser. Gostaram filosoficamente dessa? Beleza. É, pare. Você só pode mudar de algo que para você ainda não. Se não, então, não é essência. É pura existência. É por isso que a pergunta que se faz de Deus, mais radicalmente ainda, Deus simplesmente é. A pergunta Deus existe é inadequada. A uma tradição filosófica indiana, perguntaram, que o discípulo pergunta ao mestre, Deus existe? O mestre diz, não. Ele diz, não. Então, Deus não existe? Ele responde, também não. Como é que pode? Deve ter sido um discípulo europeu, né? Pensando do ponto de vista lógico, aristotélico. Aí ele faz, ah, então Deus existe e não existe simultaneamente? Uma contradição total, lógica. Ele diz, também não. Eu disse, ah, então Deus nem existe e não existe simultaneamente? Ele diz, também não. Ele aí não soube mais perguntar, passou algum tempo meditando e fez, ah, compreendi. Eu não entendi nada, mas ele compreendeu. Tempos depois é que a gente foi enfrentado e disse, espera aí. Claro, a pergunta é inadequada. Se eu pedigo existe, é o que é que existe? Aparece e depois desiste, desaparece. Deus não está nessa categoria. Nem Deus, nem o Espírito, que é da sua mesma natureza, da mesma característica de Deus. Então, já perceberam como vocês podem rever alguns conceitos sobre vocês mesmos. Que sou? Ah, eu posso responder intelectualmente, Espírito. Agora vem a pergunta, que sinto que sou? Que experiencio como eu sou? Não basta dizer que é Espírito. É preciso ter consciência disso. Essa consciência que é, ó, o nosso problema atual. Consciência atemporal. Consciência não espacializada. Só que o nosso hábito é tamanho nessa ordem material que a maioria das pessoas, quase totalidade, não consegue simplesmente ter esse tipo de experiência. Eu me recordo de um professor de filosofia, um jesuíta, Pedro Dali Nogari, um senhor de 70 e poucos anos de idade, que pediu para eu visitá-lo no lugar que ele ficava, na sede do jesuitismo na Bahia. E ele me chamou e disse, eu me chamei porque você é espírita. Ele sabia que eu era espírita, eu era aluno dele. Ele disse, mas para que um jesuíta chama um espírita? Ele disse, porque eu quero que você me explique umas coisas que eu não encontrei explicação aqui na nossa igreja. Ele disse, qual é? Eu percebo sem pensamentos. Eu digo, hã? Eu percebo sem pensamentos. E tento traduzir para o pensamento, que depois traduzi para o cérebro para eu escrever. Não estou conseguindo. Eu digo, rapaz, que história é essa? Na época eu ainda não tinha detalhes sobre isso. Depois é que eu vim e descobri o que era isso. Eu percebo sem pensamentos. Era para além do mundo mental. Para além do jeito nosso de viver com o uso do cérebro. Para além de tudo que nós estamos acostumados em comunicação. A percepção é, digamos assim, uma vivência direta, ativa, sem linguagem. Gostaram dessa? O velhinho lá já conseguia. Eu ainda não. Mas, torço para que um dia essa percepção chegue assim. E ele tinha um raro, era um raro caso de sucesso. Porque estava publicando a 14ª edição de um livro de filosofia no Brasil. Ora, livro de filosofia no Brasil não passa da 2ª edição. Morre logo. Ele já estava na 14ª edição. Depois, revendo a literatura, a gente foi verificar que há diferentes níveis de consciência, há diferentes formas de construção da percepção e há, portanto, resultados não usuais para a nossa situação. Vejam vocês, a primeira consciência que aparece é do mundo físico. É sensorial, é corporal. É claro, a gente, quando está encarnado, é a primeira coisa que percebe é o mundo físico. Depois é que vai distinguindo outras possibilidades. A segunda mais característica, já na infância, é o mundo emocional. Você já começa a perceber que é uma rememoração da história da própria espécie ou da evolução, de modo geral, biológica. Depois é que você entra no mundo mental, simbólico, propriamente dito. Aí começa aquela fase de aprender coisas que eu acho fantástico quem consegue ensinar, aprender matemática e português. Duas enormes dificuldades. Para mim, como é que consegue uma criança, aquilo ser transformado em uma experiência de aprendizagem? A criança de quatro anos, a mãe disse, você está na cadeira 9B. Ela foi olhando, quatro anos, é ali. Quatro anos, como é que conseguiu entrar numa numeração, um negócio que não existe no mundo real. Números não existem, são entes de razão. Ela consegue. Então começa aí o mundo mental, ainda de pequena monta, depois o mundo mental mais abstrato ainda, até o mundo mental da complexidade. Repare quantas possibilidades já fizemos. E é nesse que nós estamos. É nesse estágio que nós nos encontramos. Mas todo ele é basicamente sensório, afeto, representação mental. É tudo que nós fazemos. E aí nós fazemos isso para todos os fenômenos, eventos e modos de lidar com a realidade. Por que nós fazemos dessa maneira? Vamos entender por quê. Porque todo conhecimento é conhecimento percebido por mim. Veia-se. Nunca é conhecimento em si. Não tenho como saber as coisas como são, os saberes independentes de mim. Eu só posso saber a partir dos meus instrumentos. E meus instrumentos, meus veículos de percepção são esses que estão aí presentes. Todos eles centrados na matéria e na representação simbólica dela. É assim. Imaginem vocês uma rede de pescar. Quando vocês jogarem a rede para pescar, antes mesmo da rede pescar, vocês já definiram o que pode ser pescável pelas malhas da rede. Se os buracos são grandes, vocês nunca pescarão peixinho. Está claro? Agora, se são pequenos, pode ser. Em outras palavras, eu só posso saber o que há lá a partir do meu método de chegar lá. Pois bem, se o mundo todo foi construído numa visão centrada na matéria, no sensório, na mente, em representação simbólica, não tem como perceber além disso. Não tem outra maneira de fazer isso. Aí é que começa, então, a nossa necessidade evolutiva de se construir novos estágios de consciência. Claro, nada na civilização, pelo menos tal como descrevemos, aconteceu generalizado. Tem os pioneiros, os diferentes, os excêntricos, os incomuns, que vivem esse tipo de situação. E aí nós temos várias possibilidades de perceber além disso. Já vimos a do professor jesuíta. Mas a gente pode começar lembrando que uma das vias de percepção do saber chama-se intuição. Intuição é algo já muito descrito na literatura em geral. E um francês chamado Henri Bergson trouxe a intuição como caminho para a filosofia. E ele mostrava que com a razão, tão decantada no nosso meio, tem que ser racional, tem que ser lógico. Ele dizia que com a razão você faz uma miséria em matéria, quer dizer, uma miséria é o produto final, é uma miséria em matéria de vida. Você nunca saberá o que é a vida usando a razão. Ele dizia que não dá, é limitada, ela trabalha sempre com o mesmo método, fragmentar, dividir, analisar, e nunca chega à totalidade. Nunca integra, nunca tem uma capacidade plena de ir ao fenômeno de forma sintética e direta. Não consegue. Então, com essa razão, tudo que nós podemos fazer é isso. Isso é um ressalvo até para pensarmos os nossos métodos de trabalho no movimento espírita. Porque só com a razão a gente vai ficar um bom argumentador, mas não um vivenciador da experiência como tal. E ele então faz uma comparação com a intuição. Ele diz, imagine uma situação em que uma academia ou universidade resolve estudar o que é um banho de rio. E aí os analistas logo entram em cena, os racionalistas, os empiristas, e fazem uma equipe logo. Fazem logo um projeto de extensão universitária, mandam para você alguma fonte de financiamento, chamam um sociólogo, um psicólogo, um botânico, um zoológico. Em suma, formam uma greia, assim, e vão a campo, fazem toda a coleta de dados, analisam aquilo ali, sintetizam, fazem um relatório e publicam. Está aí um banho de rio. Ele diz, isso é a razão trabalhando. O que a intuição faz? Vai no rio, toma o banho e sai. Não precisa fazer mais nada. Ela já sabe o que é um banho de rio. Agora, não peça para me dizer, analiticamente, o que é. Ela tem a experiência direta. Então, é uma consciência chamada, por alguns, intuitivo-sintética, que lhe permite perceber o fenômeno na sua plenitude, na sua, digamos assim, essência, e que não é percebido racionalmente. Ele não é traduzido de imediato. É um trabalho tremendo. Alguns laivos de intuição, vocês podem encontrar na matemática, porque lá tem algumas intuições matemáticas. Só para começar, vocês não são nenhum Braise Pascal, mas podem lembrar da experiência dele, porque a história registrou. E ele então narra, ou narram por ele, que aos 12 anos a professora perguntou à sala qual é a soma de todos os números de 1 a 99, qual é o valor que dá? Vocês sabem? Aqui o pessoal do... universitários, né? Provavelmente. Qual é a soma de 1 a 99? Ele tinha 12 anos quando essa pergunta foi feita. E toda agorizada fez o quê? 1 mais 2? 3. 3 mais... 3? 6, né? 6 mais 4? 10. 10. Quando é que vai acabar essa conta? Acabava a aula, mas não acabava a conta. Ele simplesmente disse que viu. Ele viu, entre aspas, uma curva. E tinha assim, 1 mais 99? 100. 2 mais 98? 100. Aí ele fez. 49 mais 51? 100. Então eu tenho 49 pares de 100. Já tenho aí 4.900. Multiplicou. Falta 1, que é 50, que não tem par com 50, né? Então ele disse 4.950. Pronto, acabou. Professor, como é que você fez? Não sei, professor, eu vi. É isso. É uma intuição matemática. Ainda no mundo simbólico. Mas há intuições muito mais ricas, profundas, avançadas. Mas não somente isso. Mesmo ainda na fase primitiva humana, a gente já vai desenvolvendo certas características da consciência. E entre elas está a característica de ter percepções não físicas do mundo sensorial, mesmo sendo traduzidas para o mundo físico. Daí as percepções anímicas, as percepções mediúnicas, e para quem estuda a biosofia, as percepções ultrafânicas. Vocês já podem ter tido alguma experiência de vivência em que se viram dois, não? Um deitado e o outro flutuando. Alguém já viu isso aqui? Pois é. E quem era esse que estava flutuando? Não era uma percepção sensorial comum. Isso alguém vai botar um nome pomposo hoje? Out body experience. Olha, estou falando em inglês. Experiência fora do corpo. Você vai ver isso. O que é mais interessante é que alguns já se viram três. Três. Quando ele acordou, verificou que estava ao contrário. Aí teve que acordar de novo para voltar ao normal. Porque eram três. Um dormindo assim, outro dormindo ao contrário e outro flutuando. E você vai dizer, o que é isso? Isso é para dizer que esta consciência sensorial não é tudo. Não é capaz de dar conta de todo o universo, mesmo com certas memórias, que quando chegam para o cérebro, são traduzidas pela forma sensorial. E aí vocês vão encontrar uma rica literatura ou algumas experiências desse tipo. Experiências de quase morte. Está na ordem do dia. Você estudar isso agora que espiritualidade virou tema de universidade. Então você está estudando experiências de quase morte. O que acontece quando você não está percebendo nada? Parece uma pergunta idiota. Se você não está percebendo nada, como é que acontece? E aí acontece. E como acontece? Aí você vai tendo um pouco, quebrando um pouco o modelo que está acostumado a pensar sensorialmente. Por quê? Porque vai aparecendo outras possibilidades. E aí vem o grande fenômeno democratizado pelo Espiritismo, que é a mediunidade. Aí você vai dizer, peraí, o mundo físico, ele não é tudo. Há uma realidade, mesmo que seja similar à física, que é importante. Aí vai saindo desse jargão limitado, restrito, embora não ultrapasse ainda as contingências da temporalidade. Todo mundo deve estar acostumado aqui a ouvir falar em nosso lar. É a única cidade importante do mundo espiritual, assim, bem conhecida. Na época, ela tinha um milhão de habitantes, quando o livro foi escrito. Isso foi em 1939. Considerando-se o progresso das populações de um modo geral, eu não sei como é que está lá agora. Mas deve ter aumentado bastante. Mas tudo lá é regulado pelo tempo. E o tempo terrestre. Pelo menos a descrição é regulada. Mas de vez em quando aparecem uns flashes estranhos. Por exemplo, existe uma cena que André Luiz dorme. André Luiz, o original, o genérico é o que está aqui. André Luiz dorme. Dorme e sonha. Se ele sonha, é porque tem uma outra vida onírica, posso? Morte. E vai se encontrar com a mãe em outra dimensão. Então já temos aí uma possibilidade. Quem estudar isso, do ponto de vista de literatura, vai encontrar um livro que eu acho que é de Mário Frigéren, que são as sete esferas espirituais. As esferas. Lembrando a velha cosmogonia grega, que dizia que tinha sete céus. E ainda tinha um inferno de quebra, para quem ficasse no Hades. Então vocês vejam que já há uma série de relatos. Quem lê a vida de Dante Alighieri, a Divina Comédia, está vendo que ali são percepções não físicas tradicionais. Isso faz com que a gente amplifique o nosso universo, a nossa consciência, a nossa compreensão sobre nós mesmos. Mas vejam vocês, ainda não é tudo. Porque este mundo, qualquer que seja ele, chamado erraticidade espiritual, ele ainda está submetido à lógica do tempo. Portanto, aparece e desaparece. Não existia nosso lar no século XV. Agora existe, mas não garante que vai ser eterno. Está submetido a esse tipo de regra. De comportamento, de atitude. Então isso não é consciência ainda de espírito, nem de imortalidade. Isso é consciência de sobrevivência no mundo material. No mundo sensorial. Um jovem, mais ou menos na idade desses daqui, um dia me perguntou. Minha cara, não tem acidente nosso lá não? Aquele aeróbus não atropela ninguém? Porque se atropelar, o cara morre lá? Eu digo a esse jovem de cada IDE, não há relato ainda sobre o assunto. Era um rapaz bem estudioso e bem indagador das coisas. Aí você vê um relato. A segunda morte é o nome de um livro, publicado por um espírita chamado Ranieri, que é quando você não precisa daquela camada perespiritual mais próxima da Terra. E vocês vão encontrar lá, se eu não me engano, em Obreiros da Vida Eterna, uma história de um espírito que para vir falar no mundo espiritual, eu acho que é Asclepius o nome dele, ele tinha que entrar num processo e uma câmara para torná-lo visível. Eu gostei da ideia, parece que ele já estava fazendo o que nós chamamos da Terra de holografia, mandando a imagem e nem precisar ir lá. Mas você vê a complexidade dessas variações do mundo. E a gente aqui, enterrado, encarnado, crente que isso aqui é a oitava maravilha do cosmos. É a nossa vida cotidiana. Não é ainda a consciência, mesmo para esses espíritos, não é ainda a consciência de ser espírito. Porque tudo isso aí é veículo. O perespírito é veículo. O corpo é veículo. Se você subdividir o perespírito em camadas, são veículos. Isso não sou eu. Isso são minhas construções, minhas manifestações, minhas expressões em diferentes realidades. Agora vejam vocês como a gente é rico. De veículos. A gente já está cheio de veículos nessa altura. Vejam vocês. Normalmente, a consciência corporal toma conta de tudo que a gente nem percebe o perespírito. Não tem consciência de perespírito. Não tem. A gente tem consciência de corpo. Agora imagine que o perespírito continua funcionando, existindo, modelando, inclusive, o corpo na dimensão de perespírito. E funcionando na dimensão de perespírito. Em outras palavras, eu estou falando aqui de mente a mente, corpo a corpo. Mas eu sei que está acontecendo o processo de perespírito a perespírito aqui. Eu sei por experiência e por literatura. E que esse perespírito tem várias camadas. E é interessante isso. Como ele tem, ele pode se desfocar e fazer comunicações muito mais complexas, não só no físico, como no perespiritual mais primário, no mais avançado e coisa parecida. Eu vou lhes contar uma experiência que aconteceu uma única vez, mas marcou-me. Eu estava querendo falar sobre educação. Sempre foi a minha área. E então comecei a ler tudo que tinha disponível no Anuário Espírita de Araras. Era Araras, eu acho que era. O AIDE. Sobre Eurípedes Barçanufo. E querendo falar sobre educação. E eu já achava naquela época, foi no milênio passado isso, que não era simplesmente falar sobre educação. Que tinha que criar um experimentozinho na hora da palestra. Lá vou eu, como é minha estranheza. Pensando, como é que vai fazer isso? Aí tive uma ideia de descrever métodos de ensino baseado em alguma coisa de memória de um suicida, que tem umas configurações, na época, cinematográficas, de captação de emoções de quem projeção na tela. Mas aí eu tive a ideia de juntar tudo com ensinar o Sermão da Montanha. Como seria, hoje, estudar o Sermão da Montanha? No nível corporal, é fácil. Você vai ler e, de preferência, vai ficar gostando da passagem que Jesus multiplica os pães e os peixes para você comer tudo. Nível corporal, vai ver isso. O milagre dos pães e dos peixes. O nível intelectual, vai ver o discurso sobre as questões do cotidiano, as bem-aventuranças, coisa parecida. Vai ver o discurso. Mas aí, na hora da palestra, eu consegui ficar num estado não usual e vivi a seguinte experiência. Havia eu assistindo o Sermão da Montanha como se fosse uma ideoplastia, um filme, uma coisa parecida. Eu estava lá. E a ideia é que as pessoas fossem para lá. E de lá, era como se eu estivesse transmitindo para mim mesmo, que estava, curiosamente, flutuando do lado do corpo que estava falando. Eu achei tão legal isso. 3 em 1. 3 em 1. Eu lá assistia, dizia, quando Jesus falava a tal bem-aventurança, o impacto psíquico que causava naquela situação, naquele ambiente. E eu percebia lá uma sensação de alto nível de espiritualidade, uma das mais ricas que eu já vivi. Mas aí eu tinha que transmitir para o outro. O outro estava assistindo a palestra do lado do palestrante. e eu estava consciente ao mesmo tempo. O curioso é que eu mantinha a consciência e falava aquilo ali, tudo direitinho, tudo bonitinho. Foi uma das coisas mais ricas que eu já vi. Aí a gente fala, então pode. Você pode estar aqui, estar aqui e estar ali. Ao mesmo tempo e se comunicar simultaneamente. Percebe como é que é isso? Porque tudo isso são seus veículos funcionando. Um parêntese é que tinha uma médium nesta reunião, que não frequentava o centro espírita, foi lá em Serrinha, isso, na minha terra. E ela virou para mim, depois da palestra, me procurou. Tinha um homem atrás de você. Digo, um homem... Como era esse homem? Aí ele usava um chapéuzinho assim, de aba, não sei o quê. Tinha um bigodinho. Aí eu, por curiosidade, peguei e mostrei as fotos do anuário espírito. Fui mostrando, sem dizer nada, né? Aí ela disse, era esse aqui. Era Eurípides Bassanou. Não quer dizer que era ele, não. Quer dizer que a ideoplastia dele, provavelmente, estava ali corporificada naquela situação. Não vou dizer que eu estou me... entendendo que Eurípides Bassanou, não tenho essa pretensão de ser chamado de obsidiado aqui, não. Quando a gente vê um espírito muito evoluído, o pessoal diz, hum, isso aí é mistificador. Espírita é assim, carrega logo, né? Mas eu quero dizer que era um fenômeno, três em um, que eu percebia claramente, como lá era bem diferente do meio, que era diferente da chegada aqui. Como chegava para as pessoas, de modo geral. Mas isto não é espírito ainda. Vocês vão dizer, e que hora que o espírito vai chegar? Eu vou dizer, o problema é que não tem hora, porque não tem tempo. E aí eu me remeto a uma literatura dos anos 70. Uma rara literatura. Hoje, né? Mas que me inspirou, inclusive, alguns trabalhos de arte, movimento espírita. Alguém de vocês deve ter conhecido, Fernão Capelo Gaivota. Quem conheceu? Algumas pessoas aí levantaram a mão. Aquele livro foi escrito de cinco da manhã até sete da manhã. Mais ou menos isso. Em duas horas, ele escreveu o livro todo. Estava procurando alguma coisa para fazer isso. E narra uma história, aparentemente, sim, sobre a liberdade, voo, coisa parecida. Isso é para quem está vendo o periférico da história. É a história de uma gaivota que não quer mais ser bando da alimentação. Quer ser gaivota que voa. E voar como nunca. Mas o que me interessou, fundamentalmente, é que chega um determinado momento que ela muda de plano. e se encontra em uma situação delicada. Porque ela quer treinar sempre e voar mais. E aí vem uma gaivota mais velha, que se eu me recordo, o nome era Xiang, e diz, por maior que seja a velocidade, haverá limite. Não há como você superar a noção de limite voando. Mas se você se pensar um pensamento da grande gaivota, símbolo de Deus, no nosso entendimento, você fará assim, superando os limites. E ela disse, preste atenção a ele, a gaivota. E ela disse, para onde ele olhava, para onde o olhava, ele estava instantaneamente. Não havia espaço. Não havia transposição. Aí ele entendeu o que era essa noção de superar o limite. Depois, esse mesmo autor escreveu um livro chamado Longe é um lugar que não existe. Fazendo uma crítica a todas as questões do espaço, do tempo, e as suas consequências. O aniversário, coisas parecidas. Ali, nos pareceu, a época, que era a metáfora mais adequada para a compreensão do que é espírito. O espírito não está no tempo, não está no espaço. É o contrário. O espaço e o tempo é que estão no espírito. O espaço e o tempo são criações da consciência do ser que ele é na manifestação da divindade que ele também já é. vou ficar quieto agora para ver a fisionomia de vocês. Aí é que vai chegar a ideia de mortalidade. Não morre porque ele não está submetido ao tempo e ao espaço. Enquanto houver tempo e espaço, haverá mutação, impermanência, morte. Então, a consciência de ser, isto, espírito, leva a esta vivência. Por isso que quando as pessoas me dizem, ah, eu já concebo o que é ser espírito, eu digo, é intelectual. É por isso que eu digo, é o único lugar que a gente baixa no Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que baixa na gente. Aqui já dá uma noção da inversão, né? Da inversão que eu estou falando. O Espírito em si, ele gera a matéria, gera a energia, gera o tempo, gera o espaço, mas não está em nenhum deles. Ele não é subordinado a isso. O contrário da nossa consciência corporal que diz, chega a dizer, olha, meu Espírito, como se o Espírito fosse uma propriedade de algo que é material. Entenderam a diferença, ainda que intelectualmente, radical de ser espírito para poder ser imortal? Perceber-se como tal. se não fizer isso, vai viver a experiência só da existência. Vai viver a temporalidade e toda a problemática que é ter uma consciência centrada no tempo. primeira coisa que acontece é que o tempo passa, o corpo envelhece e o que nasce morre. E como a gente ficou apegado ao habitat, isso é assustador para a maioria das pessoas. Ou desestruturante, ou desagradável, ou simplesmente nada, porque vai acabar mesmo e a pessoa pensa que acaba ali. esta é a experiência que a maioria das pessoas tem. E aí vem o impacto na consciência emocional. A consciência emocional reage contrariando, contrariada toda vez que seu apego é vivenciado de forma a lidar agora com a situação de perda. Toda vez que tiver apego e a ameaça da perda chegar, como não há consciência do espírito é temporal, a consciência é temporal, vai haver o que? Sofrimento. Daí toda a tradição budista, a avidia, ignorância. Você não sabe o que é, por isso sofre pelo que existe. Existe, então você sofre. Pode emprestar atenção que o apego vai gerar o medo de perder e já vai sofrer. E perdendo vai ter a dor da perda. Vai sofrer. E então você termina numa roda viva de sofrimento. Vejam se a vida não parece o que dizia um pessimista. A vida é uma sucessão de perdas até a perda da própria vida. É assim que ele via. É o pessimismo. Por quê? Perdas só existem onde há posses, onde há apegos. E isso só existe onde a consciência é no efêmero, é no transitório. é a nossa. Ainda ontem, essa semana, eu vivi uma situação no consultório delicada. Uma pessoa muito experiente na área médica, bem sucedida profissionalmente, com marido médico, filhos médicos, irmãos médicos, bem aquinhada financeiramente, aparece com a dorzinha e descobre que está com câncer de pâncreas. todo mundo que é da área médica sabe que câncer de pâncreas não é nada fácil de ser resolvido. Principalmente o mais comum deles. E ela aí disse e agora? Aí vem aquela sensação agora tudo ficou cinza, nada vale, tudo não presta. Ela sabe do prognóstico. Ela tinha escrito um texto quatro anos antes dizendo da necessidade de se sentir transcendente, mas não viveu. Agora é uma sensação assim de ela disse ainda não senti completamente o baque, mas estou vendo que estou descendo, caindo, como se fosse um fenômeno de gravidade. Por quê? Porque a vida está ali para se encerrar a qualquer momento, mesmo com todos os procedimentos atuais. é um prognóstico muito ruim em termos de longevidade. E a gente olha e diz por que sofre tanto? É porque a consciência está aí, prisioneira disso aí. E a saída, isso é o que eu acho que é o grande site, a saída é construir-se num movimento espírita a consciência de ser espírito. não diga em outros movimentos porque eu não estou lá. É fácil? Não, nada é fácil antes de ser tentado. Mas eu começo lembrando que talvez um baiano tenha conseguido isso. O nome dele se chamou Tranquilino Bastos. Pelo nome você já viu como devia ser a vida dele. Baiano, Tranquilino. Já viu, né? Lá vai ele. Dedicado à música. Já viu, é uma festinha, né? Criou várias orquestras chamadas filarmônicas no interior da Bahia. Tanto que a biografia dele é o semeador de orquestras. Publicaram a biografia dele e aí foi verificando e descobriu que ele era espírita no final do século XIX até as primeiras três décadas do século XX, mais ou menos. E aí publicaram algumas curiosidades sobre a vida dele. e uma delas estava um telegrama para uma viúva de um amigo íntimo dele em outra cidade. Na época era telegrama que se mandava a notícia. E ele mandou o seguinte telegrama. Parabenizo-lhe pela libertação do ergastro carnal do nosso grande companheiro fulano de tal. Ele recebeu o habeas corpus antes de nós. Esse devia ser espírita. Não sei se a viúva gostou. Mas esse era... Imagine, você manda parabéns pela libertação. Se ele viveu isso, se a experiência dele foi essa, não era só um modo de dizer, ele já tinha uma consciência, pelo menos espiritual, muito maior. Espiritual, que eu chamo mundo astral, mundo espiritual, erraticidade. Não é ainda o máximo, mas só estar tão livre e liberto dessa forma já era significativo. Esse é um primeiro passo para a gente pensar. Tem alguns que já conseguem experienciar isso. Mas eu lhes trago somente a história de um personagem que, segundo um espírito amigo de Kardec, esteve sendo o orientador de Kardec nas perguntas do livro dos espíritos. E por isso ele não escreveu nada, chamava-se Sócrates. Se vocês lerem o anedotário, como a gente chama em linguagem técnica, os bastidores do julgamento de Sócrates, alguns citam, alguns comentam, vocês vão achar ali um personagem seguramente consciente da sua sobrevivência à morte. E não somente isso, da sua viabilidade em termos de felicidade pós-morte. Ele foi, se defendeu como filósofo, o que era, mas perdeu a votação por 60 votos. Eram 512 juízes, quase o Congresso Nacional Brasileiro, 513 deputados. Perdeu por 60 votos. Aí, quando disseram assim, ele disse, olha, isso mostra que a decisão de vocês não é muito segura. Começou a criticar. Não era advogado, mas sabia conversar. Porque bastava que 30 mudasse de opinião e a sentença seria outra. Se 30 passa para cá, os 60 votos, acabou. Mas, a primeira instância da votação era saber se ele era culpado ou inocente. Depois disso, tinha um ritual que pedia-se ao culpado que dissesse qual era a pena que ele merecia, já que era culpado. Sócrates, que foi o criador da ironia, disse que a única pena realmente aceitável para ele, aliás, ele fazia um comentário anterior, não sabia como ele era tão importante. porque 512 pessoas se reuniam para julgar um homem com 69 anos de idade que, se fosse condenado à morte, estaria apenas cumprindo o destino biológico que o esperava. Porque 69 anos na Grécia era Matusalém, longevo demais, se a expectativa do vida era 30 e poucos. Ele já tinha ultrapassado tudo. Ele dizia, como é que reúne tanta gente por causa de um velho que vai morrer daqui a pouco? então ele comenta que a pena que ele merecia era receber um soldo, um salário para o resto da pouca vida que ele ia levar. Tudo que ele merecia era só isso. Pelo bem que ele fazia a Atenas. Ele não reconheceu de jeito nenhum. Aí o povo, juízes irados com a ironia dele, resolveram dar-lhe a pena máxima e anunciaram com pompas e circunstâncias tais condenado à morte. Como se podia replicar, ele replicou, vós também, todos estão condenados à morte. Já começou a anarquizar com o negócio lá. Todos estão condenados à morte. Mas eles disseram, a sua data é tal, tinha um prazo de execução. E ele disse, o que mostra que eu continuo sendo, segundo o oráculo, um homem mais sábio do que vocês. Porque eu sei a data da minha morte e vocês nem isso sabem. São os ignorantes. A situação foi ficando porque ele não sofria com aquela problemática. E aí ele tem a última palavra na reunião de despedida. E dizem que ele teria dito. Eu nunca encontrei esse texto desse jeito, a não ser de autores complementares. Ó nobres atenienses, como eu vos lamento. Eu, Sócrates, após beber ciculta, estarei no Olimpo entre os deuses. Eu sei que eu sou imortal. E viverei a felicidade da companhia dos deuses. E vós, continuareis na terra, com os problemas da terra, com as querelas da terra e o que é pior, sem poder consultar Sócrates. Reparem o que é o sujeito tinhoso, consciência crítica da situação. Ele saiu dali, condenado, e veio a esposa. Chante, pá. E aí diz-lhe, chorosa, vai ser viúva, Engels, Sócrates, condenaram-se à morte. Ele diz, foi, foi, como quem está dando a notícia de um resultado de alguma coisa bem comum. Mas isso tem uma injustiça. E ele diz, claro, imaginou se fosse justo, aí eu era culpado. Não cedia. E o último diálogo dele é no Fédon, um livro que Platão escreve, e perguntam-lhe, o que faremos contigo, Sócrates, após o efeito da circunda? E ele responde, comigo? Nada. Não estarei mais aqui. Agora, com o meu corpo, podem fazer o que quiserem. E eu inventei que ele foi o primeiro doador de órgãos. E pegou, na Secretaria de Saúde, num congresso que teve, mostrou, o primeiro doador de órgãos, podem fazer o que quiserem com o meu corpo. o que é que eu chamo isso? Era o homem consciente da sua sobrevivência, pelo menos. E sobrevivência agradável entre os deuses. Esses dois exemplos são iniciais para a gente começar a pensar, então, o que é que vamos fazer conosco? O que é que vamos fazer com a nossa vida pessoal? Nós queremos continuar na roda-viva materialista aí. Roda-viva até lembra programa de televisão, lembra presidenciáveis na roda-viva, não tem isso? Vamos continuar nessa roda-viva aí, típica de quem tem uma consciência restrita, efêmera, transitória, vivendo todas as angústias que decorrem nessa roda-viva, ou a gente quer realmente resolver definitivamente a nossa questão, mostrando no mundo da matéria que somos divinos, espíritos e mortais. Esse é o grande desafio nosso. Eu digo que se a gente resolver esse problema, todos os problemas da matéria estarão resolvidos automaticamente. Porque com a consciência de imortalidade, eu passo a viver uma experiência psíquica que domina leis da matéria, leis do transitório, leis da vida cotidiana. eu vou me aproximando daquela percepção de Cristo na vida cotidiana. Ele dominava a matéria. Ele se percebia muito além da consciência corporal. Tanto que ele dizia eu dou e tomo meu corpo a hora que eu quero. Eu queria dizer isso com o meu, mas não deu. Imaginou que é isso? Eu dou e tomo a hora que eu quero. Ele pode lidar com Pilatos com a maior tranquilidade. Por quê? Também puderam. Tu me crucifica na sexta e eu reapareço no domingo. E aí? E eu quero ver o que você vai fazer comigo. Eu tenho consciência disso. A tua morte não me mata. Eu domino isso. Eu domino as leis da física meteorológica. Eu aplaco tempestade. As leis da biologia e da sanidade. Já imaginou? Eu digo sempre no dia que eu for espírito plenamente imitando Jesus não vai ter fila do surso. Levanta-te, anda, veja. Ficou curado. Não vai ter fila. Não vai precisar tanto exame nem nada. Isso é é um outro nível de consciência. Não mais aprisionado na matéria. E esse é o nosso grande desafio. percebesse, concebesse, sentisse o que se é. E aí vocês vão perguntar muito bem, mas não tem um passo a passo, uma receita de bolo, uma coisa assim que eu oriente. Eu posso lhe dar algumas ideias lidas, algumas tentadas a ser testadas. A primeira grande questão é aprender a lidar com todas as formas e percebê-las impermanentes. Acostumar-se com isso. Os estoicos diziam todas as noites aos seus próprios parentes boa noite, nossa última noite. Porque amanhã pode ser que alguém não acorde. Eles diziam mas isso parece meio trágico. Não, é porque você vai naturalizando um fenômeno que é natural, mas naturalizando na sua consciência. É um fenômeno natural, você está passando, 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 passando. Mas não somente isso, você ir trabalhando toda a sua questão de apego a qualquer situação ou coisa parecida. Preciso sair desse lugar de prisão. Ah, meus filhos, ó, vossos filhos não são vossos filhos. Eles são espíritos da vida. São, vocês são o arco e a flecha, eles são a flecha. Já dizia Gibran, não, não são seus filhos. Eu tenho uma amiga que me disse, eu não posso morrer agora. Meus dois filhos, como vão ficar? Eu que não perco a oportunidade também de dar uma de Sócrates, olha, seguinte, se você morrer agora, ela tinha na época 40 anos, mais ou menos, se você morrer agora, seus dois filhos provavelmente ficarão com o casal, sua irmã e seu cunhado, que não tem filhos e nem pode tê-los, você que disse. Como sua mãe ainda está bem lúcida e orientada, eles terão uma avó mais próxima, certo? Seu ex-marido vai reaparecer para cuidar deles. E de quebra, eu ainda adoto, aí você pode morrer. Uma boa! Ela, ah, para você ver que não é a história dos filhos, é um apego subjacente para disfarçar uma outra história. É, eu não quero morrer agora. Não está disposta a isso, não tem, está apegada a uma noção que disfarça uma outra questão. E aí, sucessivamente, desapegando-se de todas as coisas, de todos os cargos, de todas as funções. Desapego não é indiferença. É um estado de relação em que você sabe que tudo aquilo ali é um grande filme que você está projetando, mas que daqui a pouco você apaga a máquina e ela desaparece. Enquanto está o filme, dá interessante, mas você não precisa viver disso. então esse é o primeiro grande trabalho. Desapego, por último, ao grande ergástulo carnal. É aprender a se desapegar do corpo. Dá trabalho? Claro. Foram milhões de anos construindo o corpo como psiquismo. Agora é preciso dizer eu tenho este corpo, mas não sou este corpo. E aí vem uma técnica que é tirada de manuais de psicossíntese e que vocês podem encontrar indiretamente em livros espíritas, que é você fazer meditação todo dia. Dizem, olha meu corpo, que maravilha. Porque é, viu? Que maravilha o corpo. O pouco que a gente sabe que já é muito comparado com o século XVIII é algo assim impressionante. Toda vez que eu entro na faculdade e digo a gente não sabe nada ainda. E o que já sabe é uma coisa assim fantástica em matéria de funcionamento. Nada é comparável no que a gente construiu no mundo. Um computador, internet, nada disso. Não se compara nem de longe a capacidade de processamento de dados, de informações, disso e daquilo, de reações químicas, de enquadres tecidoais, histológicos. Só o corpo biológico já é uma vastidão imensa. E a gente fala, eu tenho esse corpo, mas não sou ele. Depois a gente vai fazer uma viagem e olhar o mundo das emoções, porque o corpo está mudando. Já perceberam, né? O que você nasceu não é mais o mesmo. No entanto, você conserva essa identidade. Aí você vai fazer uma viagem no mundo das emoções. Tem que fazer isso e verificar quantas emoções você já viveram. Não precisa ser Roberto Carlos para dizer quantas emoções. Desde as memórias mais antigas. Olha aquela emoção ali, olha como passou. Aí você vai ver, é um mundo isso aí. É uma construção. Aí você vai dizer, ó, eu tenho emoções, mas eu não posso me confundir com elas. Elas são passageiras. Depois vocês vão ter um trabalho árduo, lidar com milhares de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, se é que se pode dizer dessa forma, dos pensamentos que já pensaram. Pode prestar atenção. Pensamentos que já tiveram, ideias que já tiveram. E vocês vão ver que tudo isso está aí funcionando, esteve aí, passou. alguns você nem mais evoca como válidos. E vocês vão ver que vocês não podem se confundir com os pensamentos. E aí vão ter um trabalhinho que é fazer testemunha do que ocorre. Olha lá como está meu corpo, olha como estão minhas emoções, olha como funcionam meus pensamentos, olha só. Olha como eles se imbricam, mas eles, não sou eu. Vocês aí vão ter consciência da consciência de observador. Ainda não é o espírito, mas é um bom passo para chegar lá. Depois disso, aí vem o treino. O treino de ficar quieto, silencioso no mental. Que é o mais difícil na atualidade. A mente, mente que faz gosto. Ela diz que o mundo é de um jeito, do jeito que ela quer, mas é uma mentira. Ela mente que faz gosto. Então você vai aprender a dizer, agora eu quero fazer absoluto silêncio. Tentem. Uma vez eu consegui. Muito tempo. Completamente. Aí quando eu consegui, eu fiz. Consegui, aí acabou. Acabou porque eu pensei. Há uma estratégia hoje que me parece mais fácil. Para fazer a mente ficar quieta, vocês prestem atenção à respiração. Fique prestando atenção à respiração. Só isso. E aí você vai vendo que os pensamentos vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Depois que ela ficar quieta, aí você vai abrir brechas para vir a supra mente. A super mente, como alguns chamam, o supraconsciente, supraliminar. Para poder vocês perceberem outras realidades. Ainda não é o espírito. Depois, vocês fazem alguma coisa para alcançarem a noção de espírito santo que vocês já são. Até no estado que moram. Percebem qual é a caminhada? Aí a imortalidade vai aparecer. Mas não somente isso. O próximo passo é transformar a imortalidade numa experiência vivencial no nível corporal. Em outras palavras, em linguagem mais mística, é fazer com que o divino que você sempre foi e sempre será se manifeste no humano que você está. lá na Bahia a gente ainda puxa a brasa para a sardinha da gente. Disse que na Bahia além de divino, você é maravilhoso. Porque por causa da tradição musical, da tropicália que criou os doces bárbaros, divinos e maravilhosos. O que eu quero dizer? Esta consciência deve vir para a célula. E aí os dramas da vida estarão todos superados. Aí a consciência coletiva formará uma espécie de imunismo, o self de totalidade. E aí não precisaríamos mais ficar nesse lufa-lufa, briga-briga, toma-lá-da-cá e vir a isso. Porque esta vida é, vista desse ponto de vista, uma grande mediocridade. Por mais bem sucedida que possa parecer. Então é isso que eu vim trazer para vocês como desafios da consciência de imortalidade. Se vocês conseguirem primeiro do que eu, lembrem-se, quem fez a palestra fui eu. Deus nos abençoe. Aplausos